Olá, Rondônia, muito boa noite, prazer estar novamente aqui com vocês, começando essa semana em que muita coisa começa a mudar na política de uma forma geral. Vocês estão acompanhando aí durante esse período as intercorrências, vamos falar assim, eu vou conversar com o médico hoje, a gente começa a falar de intercorrências políticas. O Bolsonaro começa a melhorar, mas vai ficar na cama até o dia da eleição, possivelmente, é muito pouco provável que ele tenha condição de participar, é improvável, zero, a possibilidade dele participar de atos políticos públicos, de debate praticamente impossível também. Então, ele vai ter que passar aí um longo tempo pra retirada do... pra ter a condição de caminhar sozinho. Bom, ainda vai ter mais uma outra cirurgia pra retirada daquela bolsa que está do lado de fora, lá, que é, enfim, aquela coisa. Até lá a gente vai ver muita coisa. O Haddad começa a subir e todos os outros começam a descer, menos o Alckmin que continua patinando sem sair do lugar e ninguém entende o que aconteceu com o PSDB. Bom, a semana também, hoje e amanhã, entre hoje e amanhã, o TSE vai dizer quem vai e quem não vai. É o chancelar quem vai disputar a eleição ou não. Ou seja, tem muita coisa que está ocorrendo aí. Pesquisa pra todos os gostos. As pesquisas oficiais, aquelas que você conhece, que normalmente são feitas pelo Ibope, Data Folha, Vox Populi disse que não ia fazer esse ano, mas enfim, Big Data, tem algumas aí e tem outras que ninguém sabe exatamente quem é que fez, mas que pelo WhatsApp você descobre que foi um banco, por exemplo, o BTG Pactual fez lá uma pesquisa e nessa pesquisa tem uma série de números que não batem muito bem com aquelas pesquisas que foram encomendadas aí para o Ibope, Data Folha. Enfim, tem muita coisa que vai ocorrer a partir de agora, não esquecendo que a gente vai ter aí poucos dias pra eleição. A partir de quarta-feira, a gente começa a nossa sabatina aqui e eu vou receber um por um todos os candidatos ao governo do Estado. Então, do dia 19 até o dia 1º, o dia 1º é a última, nós vamos respeitando inclusive um horário para não conflitar com a agenda dos candidatos, a gente vai conversar com cada um deles aqui, para que a gente tenha condição de mostrar a você o que é que cada um pensa a respeito de uma lista que nós elaboramos aqui em conjunto com o nosso jornalismo e com as pessoas da rua. Não é uma entrevista daquela pinga-fogo, olha, você está devendo, não sei o que, não, nada disso, o que a gente quer saber é do programa de governo, porque até agora muito pouca gente está falando a respeito do assunto. Aliás, se você olhar direito, salvo Henrique Meirelles, eu posso estar fazendo alguma injustiça aqui, mas me parece que não, salvo Henrique Meirelles, que tem lá um programa de governo focado na economia, todo o restante é assim meio saúde, segurança e educação. Olha, falar sobre aquilo que demanda a nossa diária é muito fácil. Eu quero ver a gente ter projeto para resolver esses problemas daqui para frente. Ok? Dito isso, eu desejo a todos uma semana abençoada, feliz, tranquila, que todo mundo consiga nesta semana tudo aquilo que está sonhando para si. E a gente começa essa semana falando de saúde. Vocês acompanharam aí durante algum tempo os problemas que aconteceram, principalmente lá no Rio de Janeiro. Mas esses problemas já aconteceram em vários estados do Brasil. Então vamos falar a respeito de cirurgia plástica. Eu trago hoje o doutor Marcelo Almeida, um médico nosso aqui, daqui da nossa capital, já com muito tempo aqui, apesar de ser novo, mas já com muito tempo aqui atuando na capital. E é um prazer recebê-lo aqui, doutor. Então, tomara que a gente consiga falar bem a respeito desse tema, porque faz parte da vida de muitas mulheres, muitos homens também. Tem homem que não fala a respeito do assunto, mas faz também. Com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado, você. Eu quero poder tirar algumas dúvidas de todo mundo, que são dúvidas comuns e que foi um problema muito sério que aconteceu no país nesses últimos meses, para a gente poder esclarecer e ensinar algumas dúvidas. Doutor, eu começo falando pelos problemas. Depois a gente fala das soluções, o que a gente pode fazer a partir daí. Mas esses problemas aconteceram em função de quê? Por que o Brasil, que é uma referência mundial, a gente tem o nome mais conhecido da cirurgia plástica no mundo, praticamente, que é o doutor Pitangui, e de repente a gente começa a ter essa picaretagem, me perdoe a expressão, no Brasil com relação à cirurgia plástica. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todos vocês. Gente, é o seguinte. No Brasil, nós temos uma legislação muito rigorosa em relação aos procedimentos médicos. O Conselho Federal de Medicina, ele permite, quando você se forma, de fazer qualquer procedimento médico. Então, ele não restringe o ato médico para aquilo que você se forma, em primeiro lugar. Quando você se forma, você tem uma variedade de leque de opções, para poder trabalhar naquilo que você almeja. O ramo da estética, que é o ramo da cirurgia plástica, é, teoricamente, um dos ramos que mais tem retorno financeiro e o mais rápido que isso pode acontecer. Isso na cabeça de vários colegas médicos, o que não é necessariamente verdade. Absolutamente verdade. Exatamente isso. Então, por que existe tanta picaretagem? Porque várias pessoas que não são credenciadas para fazer o ato médico em si da cirurgia plástica, acabam fazendo. E não tendo conhecimento médico o suficiente para aquilo que está fazendo. Por exemplo, você pega um cirurgião plástico. Para você se formar em cirurgião plástico, você leva seis anos de faculdade. Você tem que fazer uma prova de cirurgia geral. São dois anos de residência. E quando acaba a residência de cirurgia geral, você tem que fazer uma prova para cirurgia plástica e fazer três anos de cirurgia plástica. Fora isso, acabou a residência, você tem que fazer uma prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ser membro titular dessa sociedade. para poder ser credenciado para fazer o procedimento. O tempo que uma pessoa leva para fazer uma cirurgia plástica é o mesmo tempo que leva para operar uma cabeça, que é o neurocirurgião, o cirurgião cardíaco. Então, algum motivo tem? Então, a picaretagem surge quando as pessoas acham que tudo é muito fácil, visando o lucro. Isso é rápido, financeiro, e as pessoas acabam se perdendo um pouco nesse aspecto. Bom, a gente trabalha, o cirurgião plástico trabalha com o maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? Eu acho que cobre todo o corpo, então deve ser, suponho eu que seja. O maior órgão que nós temos é a pele hoje no corpo. Isso. E você vai trabalhar em cima exatamente de pele, e pele é uma cobertura. Quer dizer, teoricamente, teoricamente, o que a gente tem é algo muito simples. É retirada, é descolamento, retirada, seja mais ou menos isso. Então, a cirurgia plástica pode ser resumida assim, você trata o envelhecimento da pele e a estrutura individual de cada um. Quando as pessoas estão envelhecendo, você tem que tratar esse envelhecimento, de alguma forma diferente. Ou com preenchimentos, ou com substâncias que preencham o volume que faltou pelo envelhecimento, ou com cortes, cicatrizes, ou procedimentos minimamente invasivos, que era o problema que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, que foi os procedimentos que as pessoas falaram que eram minimamente invasivos, mas não era o que aconteceu lá. Nós já estivemos aqui, durante um período, aqui em Porto Velho, o senhor não estava aqui nessa época, estava fazendo suas residências, se preparando lá para voltar para cá. Lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Você se formou lá. Eu estudei lá com o Pitangui. Eu fiquei três anos lá na residência do Pitangui. Fui o primeiro, tenho muito orgulho de dizer isso. Foi o primeiro... Isso aí vai colocar no currículo para o resto da vida, né? Eu sempre brinco que isso está lá no CRM, eu sou o primeiro aluno do Pitangui do estado de Rondônia. E tenho muito orgulho disso, porque eu brinco que estudar... Eu brinco, sempre falo para o meu pai, né? Parafraseando as pessoas que têm um ídolo. Meu pai sempre foi meu ídolo, como homem, como uma pessoa ética. Mas meu pai me ensinou a ser homem, mas o professor Pitangui me ensinou a ser cirurgião plástico. E eu tive esse prazer de estudar lá três anos. Então, para mim, foi um pai, um avô e o meu professor eterno que eu sempre digo isso. Aliás, doutor, se o senhor dissesse que você tem dois ídolos, que seria o seu pai, por ser pai, e o Pitangui, não estaria cometendo nenhum deslize na sua vida. Porque eu acho que Pitangui é seguramente um dos cidadãos mais corretos, mais honrados que o Brasil tem. Com certeza. Não é somente o médico, é o cidadão do mundo, né? Amigo de Beatles, de artistas, de presidentes, enfim. E com uma conduta ilibada, nunca ter tocado nada no assunto com ninguém, né? Então, ele era uma pessoa de convívio muito agradável. Porque ele era uma pessoa muito altruísta. A gente até, uma vez eu perguntei para ele assim, professor, por que você tem... Você sabe tanto e por que você quer ensinar as pessoas suas técnicas? Porque geralmente quando você tem conhecimento, qual o raciocínio lógico, né? Eu tenho conhecimento, vou guardar para mim, vou ganhar meu dinheiro e os outros que não querem saber. E ele não se preocupou com isso. Na verdade, ele queria que as pessoas soubessem as técnicas dele para poder difundir no mundo inteiro. Tanto que ele tem a maior escola de cirurgia plástica do mundo. Vocês podem pesquisar na internet. Ele é o cirurgião plástico com o maior número de cirurgiões formados por uma única pessoa. No mundo inteiro, espalhado no mundo. Interessante. Ele tinha esse dever de transmitir conhecimento. E ele era uma pessoa muito simples. Era um professor, né? Era um professor. Era uma pessoa muito simples. Ele não tinha aquela coisa de falar quem conhecia, quem não conhecia. Tratava todo mundo igual. Da faxineira da clínica aos colegas cirurgiões plásticos. Ele viveu até os quase 90 anos, né? 95 anos. 95 anos. E a mão continuava a mesma? Ou ele chegou uma hora que parou? Ele disse, não vou fazer mais cirurgia. Então, o convívio era assim. Na residência, você acaba tendo as suas aulas teóricas. O atendimento que você fazia ao público, da clínica e do público. E você, ele tinha uns dias de cirurgia que ele operava. Ele operava de segunda a quinta. Ele falava que ele já tinha o luxo na idade que tinha de não trabalhar na sexta-feira. O que é meu sonho de consumo. Um dia eu quero não trabalhar na sexta-feira. Mas eu não sou o Pitangui, não tenho pretensão nenhuma de ser. E eu tenho que trabalhar na sexta-feira, no sábado, em todos os dias. Mas ele operava de segunda a quinta. Ele tinha assim. Nós operávamos o tempo cirúrgico básico. Ele entrava no tempo cirúrgico principal. Por exemplo, vamos operar o rosto. Você descolava, trabalhava toda a estrutura. Na hora de fazer a tração específica, ele colocava luvas, se lavava, tracionava especificamente. E aí o resto era com a equipe inteira. Ele não gostava, ele falava que ele não gostava de perder esse fato, esse tato com o paciente, para não envelhecer. Que coisa. Que coisa. Que coisa de professor mesmo. Isso é bastante de professor. Eu vou lhe pedir um minutinho, nós vamos falar aqui de dois parceiros nossos, Caravelas do Madeira e quem mais? Ricardo e Pemasa. E eu volto já já. Atenção você que procura o lugar ideal para fazer aí a comemoração, podendo ser um jantar ou um almoço especial de noivado, casamento, aniversário, formatura e até eventos empresariais. O lugar certo é aqui, Restaurante Caravelas do Madeira. Olha essa vista maravilhosa para o nosso Rio Madeira. E você pode fazer essa comemoração ao som de um violino. É, gente. Essa é a promoção mês de festas aqui no Restaurante Caravelas do Madeira. Para mais de 20 pessoas, só R$ 35,00 por pessoa, podendo escolher até dois pratos. Gostou? Tem mais promoção rolando lá na página do Facebook, Restaurante Caravelas do Madeira. É só ficar atento e ficar por dentro e aproveitar, né? Você pode ligar também para ter mais detalhes da promoção, tá? Anota o telefone ao 999-920-334 ou ainda o 3-2-2-1-6-6-4-1. O Restaurante Caravelas do Madeira está bem aqui, na beira do rio, na rua José Camacho, 104, no bairro Arigolândia. E espera você para essa comemoração inesquecível. Vem para cá. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D. Balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar condicionado. Desempeno de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa. Tudo para o seu carro em um só lugar. Estamos de volta com o Marcelo de Almeida, meu convidado de olho, cirurgião plástico. A gente começou a falar aqui a respeito de Pitangui e é o seguinte, no intervalo a gente vai batendo papo aqui, a conversa rola. E ele me contou uma história tão bonita que eu quero compartilhar com vocês. Por favor, me conta aí como é que você vira cirurgião plástico. Por que cirurgião? Por que médico? Porque você estava aqui em uma cidadezinha de Rondônia. Uma cidadezinha não, na pequena cidade de Rolim de Moura. Que em relação a Rio de Janeiro é realmente uma cidadezinha. Mas e aí, doutor? Foi assim, eu tinha 12 para 13 anos, a gente estava vendo fantástico, me lembro até hoje. E passou uma reportagem sobre queimados. E na reportagem entrevistaram o Pitangui. E aí eu perguntei, pai, como é que é esse negócio de ser cirurgião plástico, que eu não sabia. Ele me explicou brevemente, a humildade que ele tinha. Com a linguagem de advogado dele. De advogado, aquela linguagem básica. E aí eu falei, pai, gostei disso, eu vou ser cirurgião plástico. Aí ele falou, filho, mas é difícil, tem que estudar muito, aquela coisa. Eu falei, não pai, eu quero saber quem é o melhor cirurgião plástico do mundo. Ele falou, esse senhor aí, o Pitangui. Eu falei, então eu vou me formar lá, pai. Ele falou, filho, é muito difícil, é complicado. Eu falei, pai, deixa que com isso tudo eu me viro. O senhor me apoiando dá tudo certo. Eu tinha 12 para 13 anos, antes de mudar para Porto Velho, um ano e meio antes de eu decidir isso. E eu nunca mais mudei de opinião. Acabei, acabando o colegial, passei no primeiro vestibular na Católica do Rio Grande do Sul. Aí fiz a cirurgia geral lá na Católica mesmo. Passei na plástica no Pitangui. E quando eu me formei, me lembro até hoje que eu fui um dos oradores da minha turma. E falei no púlpulo para o meu pai, pai, eu tinha 12 para 13 anos quando eu prometi o meu diploma para o senhor, aqui do Pitangui. E quis o destino que eu pudesse te dar esse diploma com 27 anos de idade, dar o diploma para ele em mãos. E eu nunca mudei de opinião. Meu pai chorou muito nesse dia, porque disse que foi uma coisa que a gente realmente não esperava, porque eu morava em Rolim de Moura. E aos 27 anos eu já era cirurgião plástica, formado no Pitangui, que era o meu sonho de infância, sempre sonhei em ser cirurgião plástica. Que coisa! E eu sempre falo que assim, as pessoas, Marcelo, mas o que você fez? Eu falei, gente, ó, eu acho que a dedicação é primordial. E para ter dedicação você tem que te abdicar de várias coisas boas que você pode ter na vida. E eu acho que você se abdicar de sair, de se divertir, para estudar faz parte do processo natural da vida. Então eu vou dizer uma coisa aqui hoje, seguramente daqui a algum tempo você vai se dar o luxo de folgar na cesta. Eu tenho certeza disso, se Deus quiser, mas eu tenho certeza disso. Porque quem aplica 80% do seu tempo para conseguir aquilo que quer, seguramente vai ter o resultado nesse curto espaço de tempo que estão lá os 20% que a gente tem certeza que você vai conseguir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu sei exatamente como é que essas coisas funcionam. Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro? Vamos. Aliás, a clínica do Pitangui é no Rio de Janeiro. Isso, a clínica do Pitangui é no Rio de Janeiro, na Rua Dona Mariana. Estou falando de Pitangui, Ivo Pitangui. Doutor Ivo Pitangui, pelo amor de Deus. É, por favor. A clínica é em Botafogo, é no Rio de Janeiro. A clínica, depois do seu falecimento, ela teve alguns... A Gisele, a filha dele, assumiu todo o instituto para poder tocar a vida da prefeita do instituto. E nesse período todo, no Rio de Janeiro, como em Rondônia, existem cirurgiões éticos e não éticos e os não éticos acabaram tendo alguns problemas lá no Rio. Lá no Rio, mas também lá em Goiás. Eu me lembro que algumas coisas ocorreram também em Goiás. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já aconteceu em Porto Velho, acontece em vários lugares do país. O que falta, na verdade, é informação para a população. E é isso que a gente está querendo passar aqui. Exatamente isso. Quando eu devo... Bom, eu acho que eu preciso fazer uma cirurgia plástica. Homem ou mulher, tanto faz. A gente está falando aqui e eu não gosto muito de ficar citando. Olha, a mulher vai trocar ou fazer uma cirurgia de mama, porque o homem também faz cirurgia de mama. Faz tudo. Todos os procedimentos estão abertos a todo mundo. Então, não tem por que a gente falar somente de mulher. Como se a cirurgia plástica fosse alguma coisa que somente a mulher faz. Mas se eu tenho uma necessidade, ou sinto que há necessidade, ou tenho uma demanda, tenho alguma coisa que eu gostaria de mexer, qual é o caminho que eu devo tomar? Então, um adendo só sobre homens e mulheres antes, é assim. 30% da população hoje que faz cirurgia plástica no Brasil são homens. Hoje, eu perdi para um homem e uma mulher. Estão internados, operados, graças a Deus do supermen. Então, é uma demanda muito grande. Qual o caminho? Gente, assim, a primeira coisa é escolher um cirurgião plástico. Como saber se o médico é cirurgião plástico? Todo mundo tem internet hoje em dia. Lógico. Vai na internet, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É cirurgiaplástica.org.br. Eu já vou pedir ali o meu pessoal para deixar na tela aí para mim. Bom, esse aí não. O site da cirurgia plástica. Isso. Ah, já tem? Então, por favor. Ah, tá. Então, antes de passar essas fotos, me dá esse site aí, que é o ponto inicial para a gente fazer alguma coisa. É o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque todo médico que é membro da sociedade, estudou no mínimo 11 anos para estar lá e fez uma prova para isso. Então, ele tem pelo menos o conhecimento básico sobre aquilo. Perfeito. E escolher o cirurgião, a gente sempre recomenda ouvir pelo menos duas opiniões. Por quê? A pessoa acaba tendo opiniões diferentes, técnicas diferentes. Ou empatia, né? Ou empatias. A partir daí, você vai escolher pela sua empatia, conhecimento financeiro, o que você almeja. Então, o caminho básico é descobrir se é cirurgião plástica. Porque o maior dos problemas que hoje tem no Brasil é com médicos que não são cirurgião plásticos. As pessoas não são e fazem cirurgia plástica. Quer dizer, na verdade, nós não estamos falando daquele leigo que resolve aplicar o silicone industrial. Isso. Esse é um problema, mas não é o maior. Esse é um problema grave, mas não é o maior. Porque as pessoas leigas, vou dar um exemplo claro. No Rio de Janeiro, teve uma esteticista chamada Tati Bumbum. Tati Bumbum. É o nome Tati Bumbum. Esse nome, pelo amor de Deus, né? Dá para cantar funk. Exatamente. Alguma coisa. E ela é esteticista. E ela colocava produtos médicos nas pacientes. Simplesmente isso. Então, ela não é um problema. O problema maior são médicos que não são cirurgiões plásticos e fazem cirurgia plástica ou procedimentos estéticos. Aí que mora o problema. Porque as pessoas estão procurando, achando que são cirurgia plástica. As pessoas se intitulam assim. E a fiscalização no Brasil, infelizmente, não é tão rigorosa como a gente gostaria que fosse. Você começou falando no início que nós temos práticas que são rigorosas. A prática sim, a fiscalização não. Exatamente isso. É aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Por exemplo, um detalhe básico que as pessoas não sabem. E o site é esse, viu gente? Só me interrompendo aí. www.cirurgiaplástica.org.br Esse é o site. Isso, é www. Se você quer fazer qualquer procedimento de cirurgia plástica, primeiro passa aí. Perfeito. Tá. Então, nós... Tô cheio de foto ali que os meninos estão doidos para mostrar. Nós já vamos falar sobre isso. Nós temos, na verdade, uma legislação rigorosa, só que a fiscalização é ruim. Por exemplo, eu me determino que eu sou cirurgião plástica. Então, eu posso falar que eu sou cirurgião plástica porque eu tenho um certificado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para isso. Só que se eu falar que eu sou um médico qualquer, vamos supor que você seja médico, e você fala, faço cirurgia plástica. Se você colocar o seu nome e escrever cirurgia plástica, pode. Mas cirurgião plástico, não. Você entende? A legislação, ela é... Existe a legislação... Mas ela é permissiva. Ela é permissiva. Então, nós teríamos que ter uma fiscalização muito mais rigorosa para ter uma atuação para fiscalizar esses médicos. E é aí que mora o problema. Antes da gente mudar aqui e passar para um outro problema, hoje você tem uma série de procedimentos, atos médicos, digamos assim, eu acho que é isso o termo certo. ato médico que está sendo feito por quem não é cirurgião plástico e nem sequer é médico. Odontólogos. Eu sei que isso pode ser uma briga aí, mas a gente precisa falar a respeito desse assunto. O odontólogo pode fazer alguma coisa daquilo que é prática da cirurgia plástica? Por exemplo, aplicação de botox? Então, isso é uma dúvida interessante. O CRO, que é o Conselho, na verdade o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, começou a dar curso de botox e preenchimento. Estruturas fazem isso daqui. Então, isso é um botox e isso é um preenchimento. Certo. E eles começaram a fazer cursos disso para os dentistas aplicarem. Resumindo, começou a dar problema hoje no Brasil. O que que aconteceu? A Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica entrou com uma liminar e existe hoje uma liminar impedindo dentistas de fazerem procedimentos estéticos que são ato médico. Perfeito. Eles podem fazer, por exemplo, a aplicação de botox para tratamento odontológico, mas não para ato estético. Isso é uma liminar que vai ser julgada pelo STJ ainda, para explicar o que é o ato médico e o que é o ato odontólogo. As pessoas entram na cirurgia, no ato estético, achando que tudo é muito fácil, mas não é bem assim que funciona. Eu estou mostrando aqui para vocês algumas... Marcelo, vai explicando aí para mim. Vamos lá. A gente fez aquele vidrinho, é o vidrinho do botox. Isso. Logo depois, preenchimento. Qual é o nome específico desse preenchimento que eu mostrei aqui? Esse que está aí, chama-se ácido hialurônico. Ah, esse é o famoso ácido hialurônico. Vamos previar, falar um pouquinho sobre ele brevemente. Vamos lá. O ácido hialurônico dura, depende da espessura, ele pode durar de seis meses a um ano e meio. Depende da área utilizada e da quantidade que se utiliza. Então, o ácido hialurônico é uma estrutura muito estudada e pode ser utilizada por todo cirurgião plástico com uma garantia, qualidade de resultado, durabilidade e a vantagem ele absorve. Perfeito. Bom, existe um preenchimento que é o inabsorvível, que são o que estavam sendo utilizados no Rio de Janeiro, Goiânia, onde estavam tendo os problemas de complicações, que é o metacril. Metacril. É esse o problema sério? Esse é o problema sério. Bom, eu tenho lá um videozinho, alguma coisa aí do metacril. Eu não sei se o Ricardo pegou aí para mim, Ricardo. É. Por favor, coloca aí para mim. São os problemas, não, os problemas com metacril. Você deve ter aí, eu não sei se está no YouTube. Vou fazer o seguinte, enquanto você procura aí, a gente vai falando aqui a respeito de botox. Botox é praticamente fácil. Eu já apliquei aqui, já utilizei. Inclusive eu estou de botox agora. Você está. Com certeza. Eu uso botox. Eu não entendi porque aquele estava mais bonito que eu. Eu sou de botox, é só isso aí. Vamos lá, gente. Deixa eu explicar. O botox é uma medicação que a gente aplica na ruga de expressão. Essa que eu tenho aqui. Exatamente. Então vamos comparar. Por favor, câmera aqui no Léo. Vamos lá. Levanta a sobrancelha, Léo. Vamos lá. Eu não me incomodo de fazer essas coisas. Vamos lá. Levanta a sobrancelha. Agora eu vou levantar a minha, por favor. Pode ser? Vamos fazer um teste aqui. Olha aqui. Olha lá. Olha, olha, olha. Se vocês olharem, existe uma diferença. É claro que temos fatoridade. As pessoas falam, ah, mas a diferença de idade. Gente... Não, mas tem outra coisa também de genética, né? Tem homem que nasce mais bonito. Vou fazer o quê, cara? Eu fico com dó de você, mas sou eu o caso aqui, né? Tá, tá. O que acontece? O botox trata essas linhas de expressões. Pra que fazer botox? Pra diminuir as marcas de expressões que existem no rosto das pessoas. Eu uso botox há oito anos. Pra prevenção do envelhecimento da pele. Muito interessante isso aí que você me falou. Para prevenir. Prevenir. Eu, na minha idade, eu consigo usar pra prevenir o envelhecimento. Resumindo. Eu uso botox, previno a ruga profunda. Em quem já tem ruga muito marcada, ele não vai prevenir. Ele vai diminuir as linhas de expressões. Então, no caso do Léo, Léo, com todo respeito, vai dar uma diminuída, tá? Só pra você saber. Dá pra não melhorar, né? Resolver o problema, não. Aqui tá resolvido, né? E aí é o seguinte, com o tempo você vai utilizando e você praticamente acaba com esse efeito da ruga profunda. Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu uso botox há oito anos, eu praticamente não tenho marcas profundas. Eu faço a expressão de bravo, sorrindo, mas eu ainda tenho as expressões. Mas você ainda tem uma coisa. Não sei quem é que aplica pra mim. Eu mesmo. É você mesmo. Então, parabéns pelo seguinte, porque não fica com aquela cara do satanás parado no campo de tribo. Aquela coisa assim, meio... Tem gente que fica assim, não tem? Tem, mas o objetivo do botox, gente, é assim, ó. Eu conto pras pessoas que eu uso, eu não tenho vergonha disso, obviamente. Sou cirurgião plástica e eu mesmo aplico em mim. Mas assim, geralmente o botox ou o preenchimento é pra uma marca suave, é pra diminuir. É pras pessoas verem que você tá bem e não saberem o que você fez. É pra você contar se você quer contar. Marcelo, só uma pergunta. O uso constante de botox pode produzir algum efeito prejudicial à saúde? Não. O uso constante do ácido hialurônico? Também não. Também não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar pensando a respeito desse assunto, eu vou pro intervalo e eu volto aqui, eu vou falar de rondoquímica. Não é limpeza de pele, é limpeza da casa e de ângeles prevê. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo pra minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na rondoquímica, sabe por quê? Aqui tem muita opção pra escolher pra todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom, sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom pra você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a rondoquímica que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí pra sua casa e pro seu comércio. Aqui tem também produtos específicos pra limpeza de carro. A rondoquímica tá esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem pra cá. Há momentos que passamos por fragilidades. E infelizmente existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prevê. Digamos que em sua casa mora em seu marido, você, filhos e seus pais. E a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prevê. Tranquilidade que cabe em seu bolso. Nós estamos de volta, estou conversando aqui com o Marcelo Almeida, cirurgião plástico. E a gente vai falar agora aqui... Você escolheu o que aí, Marcelo? Eu ia falar a respeito de lipoaspiração. Você trouxe aí umas agulhas e eu gostaria de mostrar para as pessoas... Vamos lá, enquanto você fala... Cada uma tem um nome, cada uma tem um tipo... Cada uma tem uma espessura e um tipo. Isso. Bom, é o seguinte, vamos começar com essa aqui mais fina. Isso aqui deve ser para bebês, né? Tipo Pamela, coisa assim do estilo. Mulheres já são quase perfeitas, né? A gente só dá uma... É verdade. Aquela que a gente só vai dar uma... Só dá um tapinha de nada. Isso é o seguinte, para você que está olhando aí... Não sei se dá para você pegar... Vou colocar aqui assim, abaixo do paletó, para dar contraste, tá? Aqui. Aí. Você está vendo que tem três aberturas ali. É por ali que você vai sugar a gordura. A gordura. Então, a lipoaspiração, na verdade, é utilizar cânulas para retirar gordura do ser humano em várias áreas e reutilizar gordura no mesmo paciente. Pode colocar gordura no bumbum, no rosto e assim por diante. Essas três aqui, elas só mudam a espessura. Isso. Por quê? Porque a gente começa sempre pela mais grossa, indo para o acabamento final, que é a mais fina. Elas são milímetros. Então, ela vai hoje de cinco até um milímetro, para poder trabalhar melhor. E essa daqui, que é bem diferente das outras... Essa eu trouxe para um motivo especial, porque a ponta dela é em V. Qual o motivo? Ela serve para liberar tecidos que estão presos, tipo celulite, envelhecimento da pele, dobras natural da pele. E elas geralmente são descartáveis, esse tipo de material, porque elas podem guardar resíduo na ponta. Perfeito. Então, é utilizado para cada paciente e melhora muito o aspecto das dobras naturais. Vamos lá para a cirurgia de silicone, que é a... Esse é o carro-chefe de qualquer cirurgião plástico. De qualquer cirurgião plástico. Você trouxe aqui três mamas, na verdade, três... Três... Como é que... Três bolsas, né? Três próteses. Três implantes, um aberto, para poder mostrar, né? Ah, perfeito. Vou lhe pedir aqui assim. Isso é uma prótese de mama aberta, para as pessoas verem que o gel é altamente coeso. Então, o que acontece? Antigamente, as pessoas... Interessante, quando você toca aqui o dedo, você sente que é um gel. É um gel. Tá. E antes... Mas ele não sai. Não. Não. Aí que está. Pela alta coesividade. Ele não volta para o meu dedo. Não fica no dedo. Não. Antigamente, as próteses, quando surgiram no mundo, o silicone não tinha essa coesividade. Com licença. A vontade. Tem cheiro nenhum, gente. Tem nada. Nada. É só o cheiro natural da mulher que você vai sentir. Só o cheiro natural da esposa, namorada e assim por diante. Antigamente, o silicone tinha uma coesividade menor. Então, extravasava o silicone para o tecido, que era um problema muito sério. Essa coesividade maior faz com que há uma prótese... Caso venha a se romper com o envelhecimento, o tecido não vaza e não migra. Quanto tempo fica uma prótese dessa numa... Hoje não tem mais validade. Hoje você colocou a prótese, a mulher vai envelhecendo naturalmente. Eu vou lhe contar uma coisa aqui, um segredo de família. A minha esposa fez a cirurgia de mamas, as duas, há mais de 30 anos. Com o doutor Valtes Amarian, que você possivelmente conhece lá de Londrina. De Londrina. Isso. E as próteses estão lá até hoje, hígidas, não houve nenhum rompimento. Quer dizer, há uma aderência com o tempo, ela se modifica, é normal. Ele, inclusive, falou a respeito desse assunto. Mas é o seguinte, elas foram fabricadas na época pela Pfizer e foram importadas da França na época para fazer esse implante. Olha que loucura. Ela tinha policistos, mamários e na época a indicação era cirurgia. A adenomastectomia. Hoje essa coisa não existe mais, né? Não. Como mudou a medicina? A medicina, graças a Deus, evoluiu muito nesses últimos anos. Mas é muito raro não precisar trocar uma prótese antiga. Por quê? Porque a maioria tem ruptura natural. Isso. Atualmente não. Atualmente você colocou a prótese, a mulher troca vai trocar por três motivos. Envelhecimento natural. Aumento ou diminuição? Aumento ou diminuição. Ou se a prótese tem algum problema, que é 1% em quem tem prótese, gente. Então não é uma coisa comum. Acontece, mas é muito raro acontecer. Bom, fora essa prótese de seio, que é a mais comum, a mais conhecida, a gente tem mais próteses que são colocadas em outras partes do corpo. Onde se pode colocar? Por exemplo, se eu não gostei da minha panturrilha, eu posso fazer um preenchimento na panturrilha? Pode. Na verdade, a panturrilha é um problema muito sério, porque a indicação é muito restrita da prótese de panturrilha. Porque é uma região onde não tem distensão da pele. Então se você colocar a prótese em quem não tem a distensão para suportar, pode causar uma complicação vascular na perna. Perfeito. Então a indicação da prótese de panturrilha é muito restrita. A gente sempre brinca que as pessoas podem ter a queixa, mas quem vai indicar a cirurgia é o médico. Muito legal isso. Isso existe uma diferença bem grande. Ah, quero determinar. Porque na verdade é uma parceria que você faz ali. É uma parceria. Você escolhe o médico, não a cirurgia que você vai fazer, porque quem vai escolher a cirurgia é o seu médico. Existe uma diferença bem grande. Muito legal. Bom, onde mais eu posso fazer cirurgia? Bom, vamos lá. Prótese de bumbum. Bom, para quem está ficando velho, como é o meu caso, às vezes precisa. Mas é muito natural. Dá para dar uma preenchidinha no bumbum. O mais utilizado atualmente realmente é a gordura, né? Que você pode fazer uma liposcultura. Retira, por exemplo, da barriga, por exemplo, que é onde eu tenho bastante. E posso colocar em outra parte do corpo. Muito interessante. Você também pode colocar na região do peitoral mesmo, para o homem parecer mais musculoso, dar um aspecto de masculinidade à região do peitoral. Braços, pernas, coxas. Mas a maioria dos membros, por exemplo, braços e pernas, é para alterações congênitas, para a pessoa nascer com algum defeito ou tem algum trauma que precisou de uma prótese para aquilo especificamente. Perfeito. Nós estamos falando, inclusive, da possibilidade de cirurgias para correção de problemas causados por câncer, por exemplo, né? Exatamente isso. É um dos pontos. É um dos pontos. Que, aliás, é muito importante, né? É porque a cirurgia plástica, as pessoas acham que tudo é estética. Não. Existe o ramo da cirurgia reparadora, que o principal é dar função de novo para o órgão da pessoa. A pessoa não está preocupada se a perna vai ter uma cicatriz ou não. A pessoa quer ter a função da perna de novo. Perfeito. Então, a cirurgia plástica, ela visa ajudar a ter função nos órgãos de novo. E isso é uma coisa que as pessoas esquecem um pouco. Ah, só faz plástica. Não, gente. Existe a cirurgia plástica estética e a reparadora, onde os médicos vão estudar para isso. Eu tenho umas fotos aí. Você joga para mim, por favor. Pronto, doutor. Está lá. Aí a gente está falando aqui de reparação. Essas são fotos aí. Eu não sei de onde são. Dá na internet. Com certeza. Eu peguei lá. Existe uma regra dentro da medicina do Brasil de que você não pode mostrar antes e depois. Mas esses fatos aqui são de... Da internet. Aí é mais fácil de conversar. E a gente não... Realmente eu tenho um cuidado muito grande quando a gente faz isso. Até porque é o seguinte. Tem pessoas... Incrível. Tem pessoas que depois que fizeram a cirurgia acham que ficaram pior do que aquilo que eles queriam. E aí é um problema sério. Como é que você resolve isso? Tem um psicólogo de plantão lá dentro da clínica, doutor? Então, isso na verdade... A gente fala que o cirurgião plástico tem que ter um trato... Ser meio psicólogo na hora. Com todo respeito, obviamente, aos psicólogos, a gente avalia o aspecto que a pessoa almeja. Então, o que a gente vai avaliar? A queixa do paciente. Se o paciente tem uma queixa maior do que o aspecto estético da queixa, você não pode operar. Por quê? Porque ele nunca vai ficar satisfeito. Se você operar visando o dinheiro, o que você está fazendo? Ah, eu reclamo do meu nariz. Eu acho que meu nariz está grande, está feio. Aí o médico vai ali e está ótimo o seu nariz. Não opera. Mas doutor, eu quero... Olha, o que você quer no seu nariz é incondizente para o seu corpo. Isso é função do cirurgião plástico impor. Ele tem que impor o paciente. Olha, você não pode fazer porque você não vai ficar melhor do que você está. Então, esse aspecto psicológico, o cirurgião tem que saber. Quando ele não avalia isso tão bem, se torna um problema no pós-operatório, porque o paciente nunca vai ficar satisfeito com o aspecto final da cirurgia. Eu vou lhe pedir mais um minuto. Está na hora de chamar aqui mais dois parceiros. É isso mesmo? É? Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, olha só, tem uma dica para você, viu? Você está procurando uma decoração especial para cada cantinho aí da sua casa, da sua empresa, do seu escritório. Ela está aqui na sua cibra. Dá só uma olhada quantas novidades chegaram aqui para o banheiro, para a sala, para a cozinha e até mesmo para você. Chegou necessário. Uma mais linda que a outra. Além disso, tem muita novidade em papelaria, tanto para o material escolar quanto para o material do seu escritório. E não para por aí. A sua cibra é realmente completa. Aqui dentro você encontra o Shopping da Saúde, o lugar ideal para você, que é estudante e também trabalhador da área da saúde, encontrar tudo o que precisa para trabalhar e aprender. É isso mesmo. Dá só uma olhada nessa estrutura. São muitos acessórios e equipamentos de qualidade e com preço acessível. A sua cibra espera você aqui na Rafael Baez e Silva, esquina com Tabajara. Não perde tempo. Vem pra cá. O Centro Universitário Fag oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você é realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe a DEP. Tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Doutor Marcelo Almeida, meu convidado de hoje, fala a respeito de cirurgia plástica de uma forma geral. Mas eu reservei aqui o final, o último bloco do programa, para a gente falar a respeito das complicações com Metacril. Metacril é a tal da bolinha que, durante um período aqui, foi uma febre, inclusive aqui em Porto Velho. E muita gente aplicou e tem muita gente com problema aí até hoje. Bom, se tiver a foto aí, joga para mim, por favor, já... É, Vinícius. É o Vinícius que está aí agora, né? É. Sai um, entra outro, mas a vida continua do mesmo jeitão. Bom, por que que o Metacril, já que a gente tem aí o ácido hialurônico e o Metacril é mais ou menos a mesma coisa, por que não aplicar um em outro? Qual a diferença básica? Bom, vamos lá. O ácido hialurônico, ele é uma substância absorvível, então ele vai absorver. Se você quiser abrir, ó, e aplicar no seu dedo, você vai ver só que é um gel. Isso. E esse gel, ele vai absorver em média de um ano. Apesar de ter tudo isso aqui, mas isso aqui é só um milímetro, né gente? Um ML. Um ML aí dentro. Gente, vamos pensar o seguinte, o Metacril, ele, teoricamente, ele dura para sempre. Então, vamos pensar o seguinte, você é paciente, eu sou médico. Eu falo para você, olha, para a gente preencher o seu rosto, eu vou gastar três ampolas de ácido hialurônico. No Brasil, você vai gastar em torno de uns três a quatro mil e quinhentos reais, uma média nacional, vamos dizer assim. Se eu usar o Metacril, ele dura para sempre. Só que você vai gastar quinze. Aí você vai pensar, opa, como vai durar para sempre, eu vou fazer o que custa mais. Muito, isso. Concorda comigo? Porque vai durar para sempre, você não vai precisar fazer de novo. Qual o inconveniente? O Metacril, ele dá complicação em 50% das pessoas que aplicam em até cinco anos. Meu Deus do céu. Resumindo, ele é uma bomba relógio. Por quê? Porque se torna um produto que você vai ter complicação de uma forma ou de outra. Resumindo, e para o médico é vantajoso. Por exemplo, casos como esse que está aparecendo aí, gente. Eu estou mostrando esses casos aí, mais uma vez citando aqui, que são imagens que estão disponíveis na internet. Não são casos daqui do Dr. Marcelo, nem de nenhum médico cirurgião daqui de Porto Velho. Aliás, como tem médico bom aqui em Porto Velho, né, doutor? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso é uma mão na roda, né? Ajuda muito porque se torna uma coisa muito ética no nosso serviço. Quanto mais as pessoas sonoéticas, ou cirurgiões plásticas com credenciamento, melhor para toda a sociedade. É verdade. Porque a gente consegue ter um hall melhor na cidade. Então, casos assim, você coloca o Metacril, ele acaba dando complicação, migrando, processo inflamatório crônico. E a pessoa tem que fazer cortes para tirar o produto, dando complicações graves, como paralisia facial, depressões. Só que ele é um produto que, financeiramente, para o médico, ele é muito viável. Por que pessoas que não são cirurgiões plásticas fazem? Uma ampola de ácido, o médico gasta, sei lá, vamos dar um exemplo hipotético, mil reais para comprar uma ampola, de um ml. Para você comprar um litro de Metacril, você gasta 400 reais. Espera aí, nós estamos falando de um ml para mil, para mil ml. Para mil ml. Quer dizer, a diferença é, não, é um absurdo. E aí, o médico cobra 20, 30 mil reais para colocar o Metacril na pessoa, a pessoa fala, opa, vou melhorar meu bumbum, meu rosto, por esse valor, e vai durar para sempre. E para o médico, que não é cirurgião plástica, acaba sendo muito vantajoso financeiramente. O maior problema é o aspecto financeiro, né? Joga essas imagens aí novamente, Lívia. É, por favor. É. Ah, você achou aí? Isso. Ah, está aí. Essa é a Andréia Saurac. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la, quando eu estava lá na outra emissora, e ela me falou a respeito dos problemas que ela passou. Pelo amor de Deus. Foi Metacril, né? Foi Metacril e hidrogel. Ela ficou viva. Hidrogel. Hidrogel e metacril. As duas substâncias, que são um pouco diferentes. O hidrogel, ele tem uma molécula um pouco diferente, mais parecida com o gel. O Metacril é mais uma esfera de polímero, então. Mas são substâncias graves, que dão complicações graves. Doutor Marcelo, é, lógico, eu não ia mostrar aquilo que ela me revelou, tá? Mas, é, a gente, a ética deve existir não só na medicina, mas em todos os campos, né? Exatamente. Então, eu não faria isso nunca. Mas, eu vi a coxa, a coxa da Andressa, e eu conheci a Andressa antes, né? É impressionante aquilo que ela me mostrou. Aquilo que ficou. Pelo amor de Deus. Então, foi o excesso do produto, o excesso da vaidade, e eu sempre falo, gente, o médico tem que saber impor limite. Você tem que falar para a pessoa, olha, você não pode fazer isso. Esse é o real limite. Você tem um fato bastante conhecido também. Exatamente. Meu Deus do céu. A pessoa coloca tanto produto que acaba dando muitas complicações. E acaba tendo sequelas, né? Cicatrizão de não se deve, alterações faciais. Interessante, doutor, é o seguinte. Muita gente pensa que isso ocorre com aquela população que é mais pobre, que quer fazer um bumbum. Não, ao contrário. Não, ao contrário. Não, né? Não. A gente pega o caso do Rio de Janeiro, a pessoa era uma gerente de um banco, onde a pessoa tinha lucidez, foi no ambiente onde era um apartamento para fazer um procedimento médico. Em primeiro lugar, está tudo errado. A pessoa não pode ser atendida em casa, fazer um procedimento no apartamento, fazer um procedimento à base de agulhas e injeções, onde você tem riscos de complicações daquilo. E é uma pessoa orientada, lúcido, com dois níveis superiores, praticamente. Ela estava fazendo, ela tinha o curso superior dela, acho que é de administração e economia, e estava fazendo uma pós. Então, não é uma pessoa leiga, nós estamos falando de pessoas que têm conhecimento. Só que, é o que a gente fala, às vezes tem o conhecimento, mas não sabe falar, não, eu acho que eu estou pecando, eu acho que não procuro um médico correto, ou não procuro um cirurgião plástico, e assim por diante. É preciso saber dizer não também, né? Tem que saber dizer não. Não, inclusive, para a sua própria vaidade. Aliás, se a gente pudesse pensar direito, todo dia de manhã, na hora de acordar, a gente, antes de colocar o pé no chão, olhava direito onde é que está a vaidade, pisa em cima dela, que é para poder você viver bem o resto do dia. Se a gente pudesse fazer isso, era sempre muito bom. Com certeza. Bom, doutor, nós temos mais alguém aí conosco, não? Isso, vamos lá para São Cristóvão? Há momentos que passamos por fragilidades, e infelizmente existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prevê. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz, na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas, e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prevê, tranquilidade que cabe em seu bolso. Bom, você vai pilotando o meu tempo aí, por favor, viu? Porque eu estou gostando muito dessa conversa, mas infelizmente a gente já está se encaminhando para o final. Doutor, eu espero que a gente tenha conversado bastante aqui, mas a principal função do programa não é falar de técnicas, não é nada disso, porque isso aí você vai ter na hora que você marca uma consulta e vai lá conversar com o doutor Marcelo ou com o médico da sua preferência. Aliás, ele mesmo já disse aqui, consulte dois, é sempre muito bom você ter a segunda opinião. Você vai formar o seu juízo de valor. Mas é muito importante que a gente fale a respeito dos problemas que podem ocorrer quando a gente vai pelo caminho errado. E o caminho errado é exatamente esse, é você ter um problema sério lá de saúde, morte, mas principalmente você ficar sequelado. Já pensou uma pessoa que tem um rosto bonito e se submeter a um tratamento e depois ficar com uma marca que vai ter para o resto da vida? É o que a gente fala, gente, vaidade é bom, todo mundo tem e todo mundo quando acorda ou está sozinho lá no seu banheiro, no completamente seu momento, todo mundo tem alguma coisa que quer melhorar em si. Só que o que deve ser melhorado, a forma de fazer ou como fazer, tem que ser explicado e conversado com um profissional de cirurgião plástica. Esse é primordial. Porque vaidade todo mundo vai ter, todo mundo quer melhorar. Só que o melhor momento ou o que deve ser feito é uma conversa, um bate-papo bem tranquilo no consultório. Obrigado doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Quero te agradecer, abraço, estou à disposição. Eu queria dizer para vocês o seguinte, se eu pudesse mudar alguma coisa no meu corpo, eu colocaria o cabelo do Trump, o rosto do Brad Pitt e o corpo do Stallone. Como isso não é possível, eu faço o seguinte, vamos botar um pouquinho de Botox que isso ajuda bastante a vida. Desejo a todos boa noite, bons sonhos e bons sonhos. Fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeira. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho